Finalmente o professor me entregou meu primeiro Pokémon para seguir uma nova jornada como treinador. Ah, terei que capturar algum Pokémon nessa rota. Uau, é um Pikachu! Essa é minha oportunidade. Ok, bola vai! Nossa, vou ter que usar alguma coisa mais pesada. Ok, vou ter que usar uma Ultra Ball. Ok, eu não queria usar isso, mas é o momento certo de utilizar a Master Ball. Capturei um Pikachu! Pikachu! Geodude, eu escolho você! Geodude! Vamos lá! Pikachu, use o Choque do Trovão! Bem-vindo ao Centro Pokémon, em que posso ajudar? Bem, e se meu Pikachu estiver morto? Eu quero ser mais que perfeito, melhor que a imaginação. Apanhá-los é o meu jeito. Treiná-los é a minha missão. Foda-se! Andarei por toda a parte, dos quatro cantos da Terra. Um Pokémon a mostrar a arte e a força que ele encerra. Pokémon, vou apanhá-los junto a mim, eu sei que vai ser assim. Pokémon, tu és o meu grande amigo. Este mundo que está em perigo. Pokémon, vou apanhá-los todos. Foda-se! Contigo, eu penso mal, mundo não é igual, porque é morro. Vou apanhá-los todos, vou apanhá-los todos, porque é morro. Foda-se lá, cala-te! A chip é a mesma coisa, as pessoas querem dormir, não vejo que não sabes cantar? Foda-se! Cala-te, filho da puta! Deves querer levar um ponto de pé no esquilho, hein? Foda-se, já não se pode dizer nada, leva-se tudo a mal. Vai para a cona da tia! Desaparece-me da frente, seu traveste tipo cabelo corna rosa. Pokémon, vou apanhá-los todos junto a mim, eu sei que vai ser assim. Pokémon, tu és o meu grande amigo. Este mundo que está em perigo. Pokémon, vou apanhá-los todos, caralho. Contigo, eu penso mal, com o mundo não é igual. Pokémon, vou apanhá-los todos, vou apanhá-los todos. Mas foda-se, eu estou farto de cantar, já me dói a voz. Mas isto é para animar a malta. Veja o One Piece. Vamos apanhar Vamos apanhar Yeah Pokémon Vou apanhá-los junto a mim Eu sei que vai ser assim Pokémon Tu és o meu grande amigo Neste mundo que está em frigo Pokémon Vou apanhá-los todos Contigo eu penso mal Como tu não há igual Pokémon Vou apanhá-los todos Vou apanhá-los todos Pokémon Pokémon Tengo que ser sempre o melhor Mejor que nada mais Hoje, misturá-los, minha prova é separá-los, meu ideal Investigar de aqui e alla, buscando a H2O Oh, com oito, eu entenderé tu elemento interior Com oito, tenho que misturar Caneta-nos, nosso projeto assim é Com oito Associação científico é Apropos para juntar Apropos para juntar Agen que pintar-nos, de sólido a gas De caso plasmático Te enseñare propiedades a alguien Químicas A mesclá-los ya Apréndelos ya Compostos